A evolução é o que nos move. O resultado é o que nos inspira. Somos a Nauber Máquinas. Tecnologia em equipamentos de pintura airless. Projeção de massas. Sistemas de lixamento. E ferramentas de alto desempenho são a nossa expertise. Apresentamos em primeira mão o conceito Revenda Nauber Pro. O mercado de pintura evoluiu. Estamos convidando você, revendedor, para junto com a Nauber, levar a tecnologia em equipamentos e acessórios para a sua região. O espaço Nauber Pro é um conceito inovador que integra a exposição de vendas de uma forma totalmente atraente, junto ao apoio técnico do seu vendedor, que terá capacidade de oferecer soluções e ferramentas e equipamentos de pequeno, médio e grande porte, compreendendo com facilidade o melhor custo-benefício para seu cliente. Além disso, o espaço Nauber Pro integra a venda de peças de reposição básicas para o dia a dia do profissional. Conheça também o Nauber Service, espaço inovador, que permite realizar manutenções simples com orientações por vídeos que demonstram o passo a passo para pequenos reparos, ganhando assim agilidade na solução de pós-venda e fidelização do profissional junto à revenda Nauber Pro. Equipamentos airless Projetura de massas e texturas Ferramentas de alto desempenho Isolamento de ambientes Soluções em projeção de textura e preparação de material Sistemas de lixamento Discos de lixas Nauber compatíveis com demais equipamentos do mercado Lixas teladas Bicos airless Filtros, pistolas e demais acessórios airless Peças de reposição Entre em contato agora mesmo com o nosso comercial e consulte a disponibilidade para a sua região. Número de revendas limitado Não perca tempo Seja um revendedor Nauber Pro Vamos inovar e evoluir juntos! Tchau!